A venda de cigarros eletrônicos continua proibida no Brasil. Com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, várias medidas devem ser tomadas a partir de agora, entre elas a fiscalização e a realização de campanhas educativas. O relatório aprovado pela Anvisa indicou a necessidade de se manter a proibição do uso dos cigarros eletrônicos. Os próximos passos serão a elaboração de um texto pela área técnica e a decisão sobre a abertura ou não de uma consulta pública. A agência vai focar em ações de campanhas educativas e de fiscalização para coibir o comércio irregular do produto. Desde 2009, a comercialização e o uso de todos os tipos de cigarros eletrônicos estavam proibidos pela Anvisa. Mas agora, esse parecer foi confirmado. A agência concluiu que o cigarro eletrônico não ajuda quem fuma um cigarro comum a deixar o hábito e ainda oferece riscos graves à saúde. Eles não são eficazes para ajudar as pessoas a pararem de fumar, ao contrário, eles estão estimulando pessoas que nunca fumaram a começar a fumar. E eles não são seguros porque começaram a aparecer uma série de problemas de saúde com o uso desses aparelhos. O mais grave deles é a síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro tão grave quanto é a síndrome respiratória aguda grave provocada pela Covid. Heitor trocou o cigarro comum pelo eletrônico há quatro anos e já sente os efeitos na saúde. As dores de garganta demoram mais a cicatrizarem, então eu já tenho diminuído bastante o ritmo e o uso diário. Os especialistas destacam que o uso desses dispositivos se tornou uma porta de entrada para o consumo de cigarro comum. Outra coisa que se observou também é que muitos ex-fumantes que já tinham deixado de fumar voltaram a consumir nicotina através desses dispositivos eletrônicos.